O usuário com pagamentos em atraso nas contas de água e esgoto poderá eliminar as dívidas por meio do PPI. O programa de pagamento incentivado do SEMAI, o programa dá desconto de até 100% nas multas e juros no pagamento em até duas parcelas em contas em atraso ajuizadas ou não. As adesões ao PPI podem ser feitas até o dia 31 de agosto. Além do pagamento em duas parcelas, o débito pode ser parcelado em até 5 vezes com desconto de 70% nos juros e multas em parcela mínima de R$ 100. O usuário poderá acessar o site do SEMAI www.semae.riopreto.sp.gov.br e obter a guia para o pagamento à vista. Para fazer o parcelamento é preciso ir até os postos de atendimento do SEMAI, no Poupa Tempo ou na Prefeitura Regional Norte, instalada no Shopping Cidade Norte. No último ano, de junho de 2021 a maio de 2022, a inadimplência do SEMAI foi de 10,59%. A expectativa da autarquia é de arrecadar em torno de R$ 7 milhões. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do SEMAI.